A Alaide trabalhou 32 anos como funcionária pública na área da saúde. Se aposentou em 2016, ganha um salário mínimo, mas tem medo que nos próximos anos a prefeitura não consiga pagar a aposentadoria dela. Eu me preocupo muito, porque quem vai cuidar de mim? Eu tenho meus filhos, mas eu não sei até quando que eles podem me ajudar. E eu compro remédio, eu sou hipertensa, sou diabética. A Juli Mária começou a trabalhar na prefeitura como economista há dois anos. E mesmo faltando muito tempo para se aposentar, também se preocupa que Goiânia possa ter uma realidade parecida com a prefeitura do Rio de Janeiro, que não conseguiu arcar com os custos de aposentadorias e pensões. E me preocupo também com a administração do município, como que o município vai ter recursos para fazer investimentos em outras áreas, estando sobrecarregado com despesas de previdência. A preocupação, tanto dos mais velhos quanto dos mais novos, tem um motivo. É que foi feito um estudo no Instituto de Previdência do município. E mostrou que em cinco, seis anos, se não forem tomadas algumas medidas, a prefeitura pode ter problemas para pagar os salários dos aposentados e pensionistas. O presidente do instituto explica que antes de 2002, não havia regras para que as secretarias e funcionários contribuíssem para um fundo de aposentadoria. Isso hoje faz com que a prefeitura tenha que tirar do caixa dela para complementar os benefícios pagos, o que gera um déficit de 35 milhões de reais por mês. Qual seria a solução para evitar isso? Primeiro, a reorganização da parte administrativa aqui do Instituto, que já está sendo feita, uma modernização, para trazer sustentabilidade, a gente ainda implementaria com aporte de ativos da prefeitura. Áreas, dívida ativa, esse projeto de lei já foi encaminhado para a Câmara e nós entendemos que num curto espaço de tempo, talvez a gente já tenha ela chancelada pelos nossos vereadores, porque nós entendemos que hoje, se nada for feito, realmente a situação vai ficar muito ruim para os nossos servidores em um curto espaço de tempo. Com a doação de áreas públicas que a prefeitura atualmente não usa, para o Instituto de Previdência, acredita-se que com a gestão desses espaços, teria um lucro para diminuir esse déficit. Essas áreas viriam para um fundo imobiliário, que é uma maneira de investimento comum, inclusive para os RPPs, que são os fundos de pensão, elas viriam para esse fundo imobiliário e seria trabalhado no transcorrer do tempo, poderiam ser vendidas, poderiam ser realizados empreendimentos nessas áreas, enfim, no transcorrer do tempo essa área seria revertida em recursos para nós aqui do Instituto. A intenção também é modernizar o sistema, para conhecer direito, quem são os aposentados, quem recebe benefício e facilitar processos de aposentadoria. A gente precisa encontrar soluções que garantam que ele seja sustentável, não só para mim no futuro, mas para as pessoas que já estão dependendo desses recursos hoje também.